e sejam sempre bem vindos aqui ao nosso canal aquarianos muito obrigado pela sua visitas estamos aqui em outubro de 2019 para falar da primeira quinzena aí como é que será a primeira quinzena para vocês espero que tenhamos sempre boas notícias para vocês e que vocês voltem sempre que gostem né eu tento ser o mais breve possível saber do amor como será aí para vocês aí então outubro de 2019 primeira quinzena energia positiva primeira segunda semana saiu a carta da lua ea carta da foice primeira semana no amor aquarianos aí né de outubro saiu a carta da lua ela sempre fala assim coisas ocultas irão ser reveladas boas ou ruim geralmente são coisas boas viu em relação à incerteza e segurança em você no seu relacionamento né mas são coisas que vocês têm de aprender com isso e voltar muito mais forte no amor então são só mais descobertas né né tirando coisas a limpo na vida de vocês aí pra vocês aí né vigorar mais o amor e eternizar isso também né então vocês aprofundar muito mais no relacionamento vocês é descobrindo aí essas coisas ocultas ok segunda semana que saiu a carta da foice ela diz você colhe o que você planta né então aquariano você você se você está se amando mais né você está se gostando mais primeiro a gente se gosta se ama para depois a gente né poder aprender a amar o próximo então nessa semana aqui é uma semana aí para os aquarianos de muito amor aí e para os solteiros aí pode estar apitando uma pessoa especial na vida de vocês na segunda semana aí de outubro ok aquarianos aquarianos vamos saber que agora trabalho energia positiva primeira semana segunda semana a carta da mulher e a carta da raposa primeira semana aí de outubro trabalho aquariano para vocês a a carta da mulher que nessa primeira semana favorece as mulheres do signo de aquário dizendo aqui para vocês vocês mulheres aí que estava no projeto há muito tempo aí vocês correndo atrás aí de um projeto vocês aqui com certeza essa primeira semana vai chegar os resultados aí você escolher o fruto do resultado desse desempenho de vocês do seu trabalho viu então nessa primeira semana poder entrar dinheiro na vida de vocês aí ok e já que na segunda semana de outubro aquarianos principalmente que estão em trabalho aí né na segunda semana cuidado com pessoas próximas tentando afetar o lado espiritual de vocês aí viu tentando afetar de alguma forma né mas é o seguinte eu vou citar com tanta força com tanta energia e com tanto o seu lado espiritual muito ativo que vocês vão tirar este letra né é mais uma carta de alerta para você na segunda semana viu vamos lá saúde energia positiva primeira semana segunda semana a carta do sol ea casa aqui a carta do ator na primeira semana a carta do sol você fala assim é né luz proteção divina então ela traz sucesso na sua vida razão sua saúde né é um momento de recuperação para vocês aí aquarianos nessa nessa aqui nessa primeira semana de outubro ok momento de recuperação mas que vocês estão ativando a energia de vocês espiritualmente mentalmente né então aí fisicamente né segunda semana a carta da torre ela ainda fala assim né ela fala que você é a representa a carta da torre reclusão né então você se sente um pouco assim desanimado né mas assim não deixe de lutar né apesar do desânimo né é uma fase também assim você tá muito assim introspectivo né então é uma fase também de meditação então na meditação também a gente consegue força para o espírito também ok para mente para o espírito então aproveite esse momento aí para você pensar muito bem e buscar alternativa para você né tem um a sua saúde e ser retomada e sua qualidade de vida né vigor aí ok então a gente sempre busca a meditação já que você tá nesse momento aqui na segunda semana com exercício dietas para você aprender a manter sempre sua qualidade de saúde ok sempre vamos saber do amor então como será youtube para vocês aquarianos muita energia positiva luz proteção para vocês vamos lá terceira semana terceira semana quarta semana saiu a carta do navio e a carta da âncora para vocês aqui aquarianos a carta do navio aqui né nessa terceira semana de outubro para vocês no amor ela sempre representa mudanças e mudanças são necessárias mudanças para as nossas vidas né aquarianos você né quanto casal aí pode ser até mudança de casa aqui nessa terceira né mudança de residência nessa terceira terceira semana de outubro ok para aí em relação aos aquarianos solteiro a mudança pode ser aí uma pessoa especial entrar na vida de de vocês que vai contribuir muito com sua alma aí trazer muita paz e leveza aí para vocês solteiros de aquário viu quarta semana aí no amor a carta da âncora faz equilíbrio firmeza solidez então momento também que você tá pensando muito firmar aí o seu relacionamento aprofundar muito mais ele tornar muito mais sério em relação a compromissos né então é fase de compromisso para vocês aquarianos aprofundando muito mais de solidez né então momento de muito amor e de muito mais compromisso aí quem sabe casamento noivado ok vamos saber aí trabalho positiva terceira semana quarta semana saiu a carta da âncora e a carta do buquê a carta da âncora né representa né aqui no trabalho você colhe que você planta então pode você principalmente principalmente para você aquariana de ser empregado é o momento aí ó de você se você estudou tá se preparando né então esse momento que você tá sucesso aí em seleção de trabalho ok quarta semana a carta do buquê aqui para vocês aí aquarianos no trabalho a carta do buquê já é o momento que você fica aquariano você tá no momento de muita paz muita paz interior e também um momento de sucesso para você né você nesse momento aqui pode ver sonhos e projetos né né projetos de vocês aí realizado pode ser até os aquarianos aí em relação a projetos que você vê há muito tempo esse projeto vai sair do papel e possa estar vindo resultados aí em breve no futuro e com resultados financeiros muito em breve aí para vocês viu saúde energia positiva terceira quarta semana eu a carta aqui da cruz e a carta da raposa terceira semana aquarianos na saúde a carta da cruz ela fala sempre vitória sucesso conquistas né então momento assim que você tá pensando muito aí em relação a você a se cuidar mais então você tá no momento muita vitalidade muita disposição é bom conectar também com muita disposição muita saúde aqui na só ter equilibrado nossa força é bom também a gente manter isso né a gente manter isso com exercícios com dietas né e com essa parte também espiritual né meditação quarta semana finalizando aqui aquarianos saúde para vocês a carta da raposa na quarta semana ela sempre diz assim uma carta de alerta né descuidado com pessoas próximas tentando né afetar o seu lado espiritual mas no sentido que eu falei ó tanto na terceira como na quarta vocês estão com muita força muita vitalidade do lado espiritual muito ativo e vocês vão tirar esse de letra é mais uma carta de alerta gostou do nosso vídeo desse seu joinha é novo no canal se inscreva por favor muito obrigado ativo sininho assim toda vez que tiver assunto relacionado ao seu signo aquário youtube vai notificar você muito obrigado volte sempre a